Muito bom dia a todos vocês do canal Estação Rural, a sua agricultura de precisão. Hoje dia 7 de junho de 2023, agora por volta das 10 horas e 50 minutos, nós estamos aqui no Projeto Califórnia, no Setor 5, no município de Canindé de São Francisco, em Sergipe. Estamos aqui visitando a unidade de pera. E essa unidade de pera, nós temos três variedades. A variedade Santa Maria, conforme vocês estão vendo aqui, está no momento reprodutivo, certo? Aqui a variedade Santa Maria, aqui os nossos alunos. E agora eu vou mostrar aqui para vocês a variedade Triunfo, que também não está na sua fase reprodutiva, na sua fase floral. E agora a terceira variedade, que é a Princesinha, que está totalmente florada. Está vendo, gente? Essa é a variedade Princesinha. E eu vou mostrar aqui os frutos da Princesinha, que é diferenciado. Está aqui a florada da Princesinha. E está aqui os frutos da Princesinha, que é aquela pera tradicional que vocês veem nos supermercados. Aqui no município de Canindé de São Francisco, essas três variedades. Aqui ainda é a Princesinha. E veja a florada dela, né? Então, é a época de florada da Princesinha, mas não é a época de florada nem da Triunfo e nem da Santa Maria. Então, aqui é uma unidade de pera, mostrando a vocês que, agronomicamente falando, é possível, sim, se produzir frutos que são típicos de regiões mais frias. Nós estamos em pleno Alto Sertão, região árida do Nordeste, e com uma boa produção de pera. Forte abraço a todos vocês que participam do nosso canal Estação Rural, a sua agricultura de precisão. Hoje, um dia muito especial, que estamos recebendo aqui a visita dos técnicos em agricultura do IFES Campus Nossa Senhora da Glória, no estado de Sergipe. Forte abraço, gente! Obrigado a todos por curtirem, obrigado por compartilhar os nossos vídeos e por se inscrever. Forte abraço! Mas dá um like! Dá um like! Dá um like e se inscreve!